Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo falando sobre como foi pra mim tirar as tranças, então pós-tranças, e a Andressa Pinelli e a Johanne Cunha me pediram no vídeo que eu postei sobre as tranças, então hoje eu vim gravar falando mais ou menos como foi. No dia eu tentei fazer um vlog que não deu muito certo, but eu vou aproveitar as imagens pra poder mostrar pra vocês algumas coisas. Então vou falar mais ou menos pra vocês o que aconteceu quando eu fui desmanchar as tranças. Quando eu gravei aquele vídeo, eu ia desmanchar as tranças naquele dia, então a minha ideia era terminar de gravar, ver se tinha dado tudo certo, se tivesse dado tudo certo, depois eu já ia começar a desmanchar. Só que aí as coisas foram acontecendo, 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 eu já comecei a desmanchar as tranças, já eram três e meia, quatro horas da tarde, e eu tinha que ter começado muito mais cedo pra acabar mais cedo. Por quê? Tem duas formas de você desmanchar as tranças, da forma mais fácil e da forma mais difícil. Adivinha qual foi a que eu escolhi? O jeito mais difícil e mais demorado, e que requer mais paciência. O jeito mais simples é você pegar a trança, ver até onde tá seu cabelo, cortar um pouquinho, né, depois do seu cabelo. Pra não cortar seu cabelo, então você corta um pouquinho depois do seu cabelo, e vem desmanchando a trança, e vai tirando, né, aquele cabelo e jogando fora. Eu escolhi fazer pela parte mais difícil, que foi desmanchar. Eu não cortei o cabelo, então eu fui só desmanchando, porque eu queria ver como é que meu cabelo ia ficar. Então eu comecei mais ou menos esse horário, e eu fui até umas onze e meia, mais ou menos, e o meu namorado me ajudou a desmanchar, e meu primo também ajudou a desmanchar algumas. Depois, no fim do dia, eu ainda não tinha terminado de desmanchar, então eu fui, prendi todo o cabelo, fiz como se fosse uma trança, dormi com todo aquele cabelo. Ah, e uma coisa, as minhas unhas ainda ficaram pretas, com aquele mesmo pozinho que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, pois é, as minhas unhas ficaram pretas, novamente. Então, né, tem essa parte chata de novo. Já desmanchei quase tudo, ainda faltam umas aqui atrás. Mas, vou deixar pra amanhã, passei o resto da noite todinha desmanchando, e ainda faltam várias. Então, só amanhã agora. Acordei, terminei de desmanchar, e aí o que eu queria? Eu queria fotografar minha gente, com meu cabelo gigantesco, aí eu fui lá, fiz as fotos, pra quem me segue no Instagram, viu as fotos, então eu tirei aquelas fotos, pra você que não entendeu que tanto de cabelo era aquele, era o cabelo das tranças que eu tinha desmanchado, e deixei só pra poder fotografar mesmo, e tava um calor, um calor, não sei se eu consigo deixar o cabelo grande não, minha gente, não sei. Bom dia, gente! Olha eu aqui, cheia de cabelo. Gente, olha só, precisa dar maquiada, maquiada, dormi maquiada, não. Eu não dormi maquiada. Mas é que eu já me maquiei que eu vou tirar foto com esse cabelo maravilhoso, que tá. E eu acho que estamos na última trança. Glória! Tomara, eu espero. Tá dorando. Que é meu cabelo. Diferença do tamanho. Então, estamos lá, tirar uma foto rapidzinha, e daqui a pouco eu volto. Então, depois que eu tirei as fotos, eu voltei pra casa, terminei de desmanchar. Então, vou desmanchar agora, de verdade. Tirei uma já, ó. Tá aqui o cabelo. Tá aqui o cabelo. Tá aqui o cabelo. Tá aqui o cabelo. Tô fazendo assim. Eu tenho que pegar um, tem ele pra ir penteando, né? E aí tá saindo os cabelos. A parte que eu já desembarassei. A que eu tirei. Gente, meu cabelo tá muito macio. Muito macio mesmo. E tá super brilhoso. Falta essa parte ainda pra tirar. E aí começou a saga, que era desembarassar o cabelo inteiro. Pra quem já pesquisou sobre tranças, sabe que você não pode ir direto pro chuveiro assim que você tira as tranças. Que é melhor você desembarassar ele seco. E aí depois, sim, você ir pro chuveiro. Então, foi isso que eu fiz. Tirei as tranças. Aí ficou tipo um monte de dreadzinho, assim, né? Como se fosse um monte de dreadzinho. E aí eu vim pegando um por um, vim... Saiu muito cabelo? Saiu muito cabelo. Eu fiquei desesperada? Não. Por quê? Porque eu estava na preparação psicológica desde sempre. Falei assim, gente, dois meses com o cabelo preso. Se dá pra cair até 100 fios por dia, claro que vai sair muito fio. Então, saiu um bolo de cabelo seco. E eu vou mostrar pra vocês. Eu fui desembarassando e fui fazendo um monte de twister. Agora, as pontas ficaram assim, a parte mais ressecada mesmo. E aqui eu fiz tipo um tupetezinho. E eu acabei de desembarassar agora, depois de muito... Nossa, gente, eu demorei muito pra desembarassar. E deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que saiu. Tem um cabelo bem aqui. Então, gente, essa aqui foi a quantidade de cabelo que saiu. Esta... Muito cabelo. Eu fiquei meio que pensando. Vai sair muito cabelo, vai sair muito cabelo. Exatamente pra chegar esse momento no filme não ficar tão desesperada. E tá vendo, ó, que tem uns pontinhos brancos, assim, ó. Tem alguns fios que estavam bem grudadinhos, assim. Esses aqui, né, que fica na lateral, aqui atrás. Eu acho que vai juntando a gordura do couro cabeludo. Mais a fricção, assim, da cabeça no travesseiro ou cobertor, alguma coisa assim. E aí ficou aqui, aqui e essa parte de trás aqui. Foi a parte que ficou mais branquinho, assim. Foi a parte mais chatinha de tirar. Mas ainda mais, foram horas. Agora eu vou almoçar porque eu tô com muita fome. Então, depois que eu terminei de desembarassar todo o cabelo, eu fui almoçar. Porque eu estava morrendo de fome. Então, depois que eu terminei de desembarassar meu cabelo seco, eu fui pro banheiro. E lá eu lavei primeiro. E depois vim desembarassando. Quando eu molhei o cabelo, é como se ele virasse um bolozinho. Ainda virou um bolozinho, minha gente. Porque ainda saiu um tanto de cabelo. Fiquei desesperada? Não. Porque, como eu falei pra vocês, eu estava com toda uma preparação psicológica antes. Que eu não estava ficando careca. E sim porque eram cabelos que tinham que sair dali. Porque já era pra ter caído há muito tempo. Então, eu estava tranquila. Só que eu demorei um tempo, né? Fui devagarzinho. O meu couro estava um pouco mais sensível. Até mesmo porque, né? Fiquei dois e meio sem pentear o cabelo. Então, o couro fica mais sensível. Então, eu fui desembarassando. Passava bastante creme. E vinha desembarassando, desembarassando. E foi isso. Todo mundo virava pra mim. Ai, você vai acabar o seu cabelo porque você colocou trança. Ai, porque seu cabelo vai cair muito. Seu cabelo vai quebrar. E, gente, na verdade, o que aconteceu foi totalmente ao contrário. O meu cabelo estava uma coisa maravilhosa. Ele estava super macio. Super macio. Eu fico falando que ele estava tipo fluffy, assim, sabe? Muito fluffy. Muito macio. Então, assim que eu fiz esse processo, né? Fiz a hidratação. Esperei alguns minutos. Depois fui lá, enxaguei. E o cabelo estava super macio. Super brilhoso. Gente, o cabelo está muito leve. Estou sentindo muito leve. É como se eu nem tivesse cabelo. Eu hidratei ele com esse aqui, ó. Da Ienza. Deixa eu mostrar o que eu usei, né? Vou separei aqui. Tem o shampoo. Que eu usei também da Ienza. Lowpum. Também vim com um condicionador. Que também é da Ienza e também serve pra coaxe. Aí depois... Aliás, eu lavei. Aí eu vim. Passei essa máscara aqui também da Ienza. Passei ela. Esperei mais ou menos uns 30 minutos. Aí eu vim. Passei o condicionador. Esperei um pouquinho. Enxaguei. Aí depois eu vim com o Yamasterol. Porque o Yamasterol ajuda bastante a hidratar. Então eu passei este daqui também. E como já está a noite, que eu passei o dia todinho envolvida com este cabelo aqui pra terminar de... Não, mentira. Na parte da tarde, né? Pra agora. Que agora são o quê? Quantas horas agora? 7h03. 7h03. Então a parte da tarde eu fiquei toda envolvida com o cabelo. Então eu começava com medo do meu cabelo não secar. E eu passei este finalizador de shiitake da BioStratus. Que ele é termoprotetor. Então quando eu quero secar meu cabelo eu uso ele. Então eu usei ele. E agora meu cabelo está aqui. Está super levinho. Então as pontas ficaram meio ressecadas. Mas vamos ver como é que elas vão reagir. E eu tenho que fazer um corte. Meu cabelo cresceu um pouquinho. Nesse período. E eu tenho que fazer um corte agora. Ver como é que vai ficar. Depois que eu secar eu mostro pra vocês. Não aconteceu nada de errado com o meu cabelo. Como vocês podem ver aqui. Olha a quantidade de cabelo que a pessoa está. Né? Então é porque o cabelo está aqui. Não quebrou. E está aqui gente. Lindo, forte, bonito. Do mesmo jeito. Como eu coloquei antes. Então assim. A única coisa que eu achei ruim. Foi porque meu couro. Eu acho que ficou um pouco mais sensível. E eu acredito que não seja um impedimento. Para eu colocar tranças novamente. Porque eu gostei muito do resultado. E eu pretendo sim colocar tranças novamente. Então para você que ficou com medo. Se o cabelo ia quebrar. Se o cabelo isso, se o cabelo aquilo. Não aconteceu nada com o meu cabelo. Eu queria até pedir desculpa para a Johanne. Porque ela me pediu para gravar tudo. E eu hidratando. Desembaraçando no chuveiro. Só que eu já tinha tirado as tranças. Mas eu acho que dá para você ter uma noção. E com essas imagens que eu acabei fazendo no dia. Eu acho que dá para ter uma ideia. Então é isso minha gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar aqui embaixo. Que eu respondo. Eu também quero saber se vocês ficaram com um couro cabeludo sensível. Me diz aqui embaixo também. Se ficou, se não ficou. Quem já colocou trança. E eu acho que é isso. Então se vocês tiverem gostado. Deixe o joinha para mim. Se inscreve aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Para receber todas as atualizações. Beijo. E até a próxima. Tchau.